O Anderson, por favor, ele vai dar o grito porque ele vai levar o samba para a Avenida, não é mesmo não gritar, quem vai gritar lá, ele não sorriu, entendeu? Então ele vai ter esse prazer de jogar isso aí. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Ouro é um homem que a terra de ouro É só queimando o futuro A gente me desliga, no céu e no céu Nos pés sorrisos e nos espalhados Hoje eu quero sonhar A chão e o mundo do meu mar Mas é só que eu faço, eu quero te ligar Eu sou do poder, eu sou tua emoção Mas é só que eu faço, eu quero te ligar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai, como você lembra, o Brasil na luta tem Não é como é nada que eu pensar, me odeia, me odeia Vivo, maio, azul, ouro, barulho, na luta, velha de ouro É papilônio, tudo é, a margem, vida, estrelas do céu Me fez por isso, me fez por isso Eu vou chamar de agulha O seu lugar, o seu lugar É que a gente liga No ponto da terra, eu tô com emoção Eu vou chamar de agulha Eu vou chamar de agulha O seu lugar, o seu lugar É que a gente liga No ponto da terra, eu tô com emoção A gente liga, o seu lugar É que a gente liga O povo não vai chorar